Daniela, você mora aqui com quantas pessoas? Eu e meus três filhos e meu marido. Seis filhos, isso. Você recebeu auxílio emergencial? Recebi. Ajudou? Ajudou bastante, ajudou muito. Uhum. Seu marido é pedreiro, né? É. Ele conseguiu encontrar trabalho durante essa pandemia todos os dias? Todos os dias, não. Às vezes aparece, às vezes não tem. Às vezes não tem nada? Não. Então, como é que vocês fazem para se manter? Vocês recebem... De onde vem o dinheiro para comprar as coisas? A gente dá um jeito, né? Porque às vezes eu faço uma unha e a gente dá um jeito. Quando ele trabalha, a gente vai economizando o máximo. Você recebe a Bolsa Família? Para não soltar, sim. Quanto que dá o Bolsa Família? O meu Bolsa Família é 371. E o auxílio, 300 hoje, né? É. 300. Como é que vai ser, a partir de janeiro, o seu auxílio? Agora só Jesus, né? Para ajudar a gente. Porque se aparecer o que fazer, bem, se não, a gente corre atrás, né? Essa casa é própria? Não, aluguel. Quanto você paga de aluguel? 450. Como é que você faz para viver com tão pouco? A gente dá um jeito. Eu posso conhecer a sua casa? Pode. Aqui a sala. Esse aqui são seus filhinhos? Isso. Então, aqui. Está de parabéns pelo asseio. A casa bonitinha, pintada, eu sei. Olha aqui. Aqui tem um quartinho. Aqui estão as crianças. Todos os filhos seus? Não, tem o meu sobrinho e outros que estão dormindo. E vem para cá. Isso. E as gêmeas. Aqui são suas gêmeas. Ai, meu Deus. Olha só. Aqui. Daniela, muito obrigado por você ter aberto as portas da sua casa para me receber. E a sua história é a história de milhões de brasileiros. Isso. E que precisam desse braço estendido do poder público e da sociedade para poderem atravessar essa crise que está afetando a vida de todo mundo. Sim. É isso. Espero que você tenha um bom Natal, apesar de tudo. É. O importante é que a gente está com saúde, né? Isso. Isso já é importante. Valeu.